Tá começando o vídeo encrenca agora na RedeTV! Começando encrenca! Os vídeos são sensacionais porque tem a intervenção do Final Fight! Ó, Street Fighter! Street Final Fight! Xuling! Vai! Opa, cuidado! Tão bonitinho, hein? Olha lá! Olha e dance! Nossa! É duplê, é duplê! É, chibabeiro! Olha lá a cabeça dele, ó! Olha lá, Bob Marley! Olha quem tá dirigindo, olha lá! Ah, safado! Não vai escorregar! Segura a cara, segura, isso! Pode segurar! Vai dar um zé mesmo, hein? Olha lá, olha lá! Tá musculoso, hein, meu? Jesse Bieber da Malásia! Ai, na cara! Nossa, não! Ih, sacara de quadro, é isso? Olha lá o cavalinho! Sobe, cavalinho, vai! Olha o zorro, o zorro! Mas tá mais pra tonto, olha lá! É aí em cima, meu! Outra! Mais uma! Pronto! Got it! Cuidado, cuidado! Mas tem cara que pede, né? Ó, ó! Cuidado, rapaz! Pode! É muita encrenca! A bicicleta! A bicicleta! Que lindo! O que você fez? É o Blanca! Voou! Que isso? Turbina de avião? Turbina de avião, isso é um aeroporto! Olha lá, olha lá, tiazinha! Nossa! Vai, 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 vai! Vai aonde? Ai, ai, ai! Doeu! Você é louco! Olha lá! Olha se eu tô querendo pescar com bomba! Cuidado, vai! Explodiu, meu! Volta! 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 Volta lá, não! Volta lá! Explodiu, tá? É, aqueles tontos que pescam com bomba! Olha! Explodiu tudo, velho! E aí voaram! Olha lá, Leparturra! Vai cair, hein! Encrenca, hein! Ai! O que que é isso? Vi de encrenca! Olha lá! Vai, vai, vai! Não voltei de encasar pra ele animar! Olha lá, o cara caiu atrás! Mas olha aqui da frente! Agora, agora! Olha lá, olha! Nossa! Tá no barco! Já está tubarão! Olha esse, olha esse! Pegou o cara na outra! Nossa! Eram seus atralhos que pegam ali? Acho que pode ser! Peito na guia, malandro! Olha o outro casamento! Vai, vai! Oh, oh, oh! Que brincadeira, hein! Olha lá o garoto! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu me te encrenca, tá? Sobe! Vai! Arremessa! Ô, bonitinho! Vai subir! As pernas, ficou tudo torto! A perna dela! Vai ficar roxa! Olha o pneu! Caraca! Caraca! Estourou o pneu! Vai! Sua vez agora! Vai! Gira de... Meu Deus! Olha você! Olha lá o pé! Olha o pé! Aí, o pé na cara! Olha 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 o pé na cara! Mas é muita gente fazendo besteira! É muita bobagem! Ai, ai, ai! Olha o Blanca! Olha o Blanca! Joga no casaco que é de banheiro! Ai, meu Deus do céu! Olha lá! Vai ficar aí, tonta! Vai ficar tonta, tonta! Olha é tonta! Olha a Blanca! Nossa! É o Hulk aquilo ali! Vai, vai! Carro! 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 Cuidado! Tratorzinho! Ei, volta! Pum! Nossa! Que isso! Cara, o trator foi embora, irmão! E o cara ganhou? Ai, o bebão! Mamou, irmão! Isso aí que acabou de sair do baile! Nossa! Que isso! Que isso, gente! Acabandei de tudo! Tá vendo a próxima? Não! Não, Blanca! Não, Blanca! Carro! Vai cair! Vai cair! Vai! Vai! Nossa! Vai cair! Caiu! Caiu, caiu! Boa! Parabéns, hein! Vai! Desfile bonito, hein? Lindo! Ah! Que proibido! Vai! Que isso! Isso, porque foi lá pra baixo dele. E de encrenca, fatality. Tchau, nossa senhora.